Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é mais um que foi pedido por vocês aí, o Tio John está atendendo, é o Kcon vs SMK2, direto do Dreamcast real, sem emulação, bom, esse game foi lançado para diversos consoles, mas acredito que a mais clássica de todos seja a versão do Dreamcast, que foi a que a maioria jogou, eu acredito, a maioria que tem grande recordação sobre esse jogo, jogou ela no Dreamcast, e é ela que a gente vai jogar hoje, vamos lá então, vamos lá no Arcade Mod, aí temos três opções, o Rei to Match, ele é um jeito de jogar onde as forças vão ser divididas, tem personagens que vão ter um valor de 1, outros vão ter um valor de 2, outros vão ter um valor de 3, então você tem que ajustar conforme o que você quer, single match seria um jogador para cada lado, você vai jogar de 1 só para cada lado, e o 3 on 3 match, que é o meu preferido, você vai jogar um 3 de cada lado, é o modo tradicional do King of Fighters, e é esse que a gente vai jogar. E aí temos algumas escolhas, né, as 3 primeiras são os modos da Capcom, cada uma tem diferenças, e a SNK são os modos da SNK, são 3, se não me engano, são 3 aqui, SNK, cada uma de um jeito, uma mais ou menos parecida com o King of Fighters, outra parecida com o Samurai Shodown, e EX Groove 1 e 2, que é onde você faz a sua própria barra. Eu aqui já estou configurado, a minha EX 1 Groove, é mais ou menos o modo da Capcom, mas com um monte de outras coisas abertas. Vamos agora escolher nossos personagens? No Capcom vs SNK 1, que eu fiz o vídeo, eu joguei com o Ryu e o Ryu, então nós vamos jogar com eles hoje. Vamos começar aqui, ó. Vamos jogar com o Rock Howard, que é o filho biológico do Gizze Howard, mas é o filho adotivo, foi criado pelo Terry Bowler, então ele tem algumas técnicas dos dois personagens, ele tem alguns modos misturados, como se fosse uma mistura do Terry com o Ryu, vamos jogar com ele. Vamos jogar com o Rao Maru do Samurai Shodown também, agora a nossa coma, a nossa segunda opção. E a nossa terceira opção, vamos jogar com o personagem da Capcom, vamos jogar com a Morrigal. Nessa tela aí, você pode trocar os personagens, se apertar os dois fracos, você vai escolher o primeiro, se apertar os dois médios, você vai escolher o segundo, como quiser o personagem. E se apertar os dois fortes, que estão aqui em cima, você vai escolher o terceiro jogador, como se fosse o primeiro. Só uma dica aí pra quem não sabia. Já vamos começar com o Rock contra a Kami, e ela tá jogando com o modo desse Samurai Shodown, tá vendo que ela tá vermelha. Já começa ali com o Power no máximo, é uma das opções que a gente pode ativar nesse game. O Rock Howard, ele fez a sua estreia no mundo dos games, naquele jogo Garou Mark of the Wolves, né. Especial, pecula, mano. Que lindo. E ele fez muito sucesso, a galera gostou muito dele. Inclusive, eu gosto muito dele, jogar com ele no Garou. Garou também é um jogo que vai aparecer aqui nessa série aqui em breve, tá bom? Pode deixar que o John vai trazer essa obra de arte chamada Garou Mark of the Wolves. Só falta saber, né, qual vai aparecer primeiro. Se vai aparecer a versão do Gamecast, do Play 2, ou a do Arcade, né. Podemos escolher qual prova delas aqui pra gente jogar. Tá muito fácil. Tem, tá muito fácil. Ah! Raze Storm. Essa era especial do Giz, lembra dele? É legal que eu mato o cara com isso. Ele fica tipo um poder que não sai da mão dele ali, ele controlando. E agora King. Com esse modo da SNK, vocês viram, eu tenho corrida. Se eu for jogasse com o modo da Cap, eu já não teria corrida. No máximo, um Bash, não pra frente ou pra trás. O Rock, ele também tem esse Double Repug do Ibiza. O Rock mais famoso do GizHour, né. Double Repug. E esse aqui, o Burn Apple do Terry. Além também do Rising Tackle. É uma mistura dos dois personagens, né. Mas só não joga magia do alto, não joga o... Ai, que desculpa. No começo, esse jogo começa bem... Bem molezinho mesmo. Esse dash aqui é novo, não é bem... Pelo menos eu não conheço, não conheço. Esse golpe de cobre, é o personagem que é, né. É novo, né. Exclusivo aí do Rock mesmo. Isso. Descubou. Acabou de novo, o Razor Star. Aqui é o seguinte, é o lance do King of Fight. Se você não perder nenhum boneco, você só vai jogar com ele até o final. É três por um. Agora vamos escolher o Raúmaru como segundo e a Morrigan... Não, vamos escolher o Raúmaru como primeiro e a Morrigan como segundo. Vamos jogar o Rock para o terceiro personagem. O Raúmaru como segundo e o Raúmaru como segundo. Vem o Balrog. Não adianta que sempre eu chamar esse boxeador de Balrog. Mike Bison... Tá, ele fica sempre marcado. Ficou marcado já, apesar que o certo seria o Mike Bison, né. Que é o de Inversão 2 do Jatone. Nossa, que corte, que cepadão lindo, mano. Ah, não pegou. Vem, Brog. Agora o momento, no final fight. Você lembra dele? Nossa, espero que eu pegou tudo certo. Parece que eu tenho falso ali. É falso. Ai, pegou! Lindo! Lindo! Pô, só faltou aquele esquema do 14-vide combo do Samurai 4 pra ficar perfeito esse jogo. Samurai 4 também é um jogo que vai aparecer aqui no canal em breve. E dentro que a gente vai trazer as 3 noções. A do Arkai, a do Saturn, e a do Playstation, que é levemente diferente também. E agora a Maki. A Maki, ela originalmente era no Final Fight 2. Não sei se a galera lembra, né? Ela foi um dos personagens novos que apareceu no Final Fight 2, né? Junto com a GAR. Ela é a GAR, Carlos, né? O brasileiro. E a Maki. Os personagens. E ficaram fora o Code e o Guy, né? Mas se não me engano, ela tem uma ligação com o Guy, inclusive. Quase destilado na mesma escola. Puta tal de olho. Ai, isso é muito lindo, cara. 15 hits. Nossa, muito brash. É um maior bicho, maluco, assim. Ela quase quebrou minha defesa dela, quase perdendo minha defesa. Morreu antes. Tentei aquela barra dentro ali embaixo da barra, se ela acabar, você acaba a defesa. Agora vamos jogar com a Morrie dentro primeiro, e o resto seguindo a sequência. Eu sempre joguei fazendo assim, com volume cada vez. Olha o maluco, praguejando a gente ali. Morriga aqui é bom, porque a magia dela no alto é só fazer um selo normal. E o Darkstalk é uma magia invertida, é difícil pra caramba de fazer a magia dela no alto. Ah, passou pelo alto! Ah, passou! Cara, foi difícil, quebrou! Quebrou! Esse especial é pra quem não sabe, soco fraco, soco fraco, frente fraco, soco forte, é igual o especialzão da Akuma, esse especial da Morriga aí, mas tá bonito, mas não tá indo mais sangue. Muito legal, o maior rival é o personagem muito legal, né, do Darkstalker, que a gente não conhece, o lindo da série Darkstalker, né, Darkstalker, Vampire Saber, Vampire Hunter, Vampire, né, essa série Vampire no Japão, né, e falar nisso, né, que a pô tá fazendo falta, né, que a Capcom não faz uma nova versão do Darkstalker até hoje, é uma coisa que acho que ninguém tem resposta pra isso. Ai, pô, não pega, cara, ele se espalha, pô, maneiro. Não, 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 não. Vamos mandar mais dele forçar o golpe, né. Mas cara, não dá pra gente forçar o golpe igual o Darkstalker. Miserável, cara. Não dá o personagem mais idiota nesse novo, cara. O cara tá com o Rock agora. Agora ele vai amar. Ah, defendeu, cara. Tem que ficar só o fim. Au! Pera aí, teve mau dive mesmo no coração. Teve mau dive, Dan. Agora o Yin, que veio do X-Fighter 3, né? Você lembra desse game, o X-Fighter 3? É o outro game que também tá faltando aqui, aparecer nessa série. Mas vai aparecer, tá bom? Em breve ele vai aparecer. Ai, ficou bonito. E aí o calma já começa a engrossar, vocês já estão vendo, né? Mas que nós já não tá mais aceitando como tava aceitando no começo. O X-Fighter 3, se não me engano, eram dois irmãos, né? Yin e Yang, né? Ah, ficou bonito. O cara jogava um nível, né? Ficou bonito. Jogou um casal. Eu lembro que quando a Capcom lançou este game, né? Eles tinham feito um acordo, né? Que demorou, demandou um bom tempo, né? Pra eles conseguirem fazer. E envolvia a Capcom fazer um jogo aos moldes dela e a SNK depois ia fazer um dela também, a versão dela. SNK seria o Capcom da SNK da Capcom e o SNK dos Capcom da SNK. O da Capcom saiu, né? Em 2000. Fez a continuação em 2001. E o da SNK demorou um pouco mais de tempo pra sair. E toda a galera que tava me perguntando Pô, quando é que vai sair a versão do Capcom da SNK? Da SNK. Não, vai sair. Eu achava até que era mentira. Tinha gente que falava que isso era lenda, que não tinha. Mas acabou que se mostrou verdade essa coisa. E depois a SNK lançou a versão dela, né? Envolvendo o personagem da Capcom e da SNK. Da própria SNK. É misturado num único jogo de luta. Nossa. Lindo, hein? E é uma briga, né? Até hoje, dos fans, né? Pra decidir qual foi o melhor, qual o melhor jogo. Eu, particularmente, sou meio suspeito de falar, né? Eu gosto das duas versões. Tanto é da Capcom quando a SNK. São dois... Os dois fans fiz dois. Na verdade são três, né? A Capcom fez dois jogos, a SNK só fez um. Mas todos os três ficaram excelentes pra mim. Uma pena que a Capcom, quer dizer... Uma pena que nem a Capcom nem a SNK fizeram outras versões desses jogos, né? Seria incrível se tivesse lançado um Capcom versus SNK 3, né? Pelo menos eu gostaria muito de ter visto, né? Ah... Mas tá bonito, ó. Pegou, meu amigo! Linda, hein? Especial do Samurai é de jogar um 2, né? Pra quebrar a espada. E agora uma intermission. Vamos jogar contra o Geese Howard. Olha só! Vai vir treta por aí. Se você assiste o episódio anterior, né? Dessa série, você sabe que o Geese Howard foi o único personagem que eu enfrentei em Capcom versus SNK, né? Nossa! E ele deu trabalho, cara. Fiquei até um fortinho nele. É melhor não brincar com ele. Porque aqui, assim como no primeiro jogo, a máquina só tá ajudando com o personagem. Então, esse modo de rateio, né? De personagem, deixa ele muito mais forte do que os dois. Porque eu tô jogando com o 3. Então, uma pancada que ele puder vai arrancar com uma lampoa aí. Ou quase metade de sangra morre, né? E enquanto a de mim, eu vou arrancar bem mesmo, né? Nossa! Olha só! Ele tá quase montando, cara. Não pegou. Eu gastei... Ah! Que lindo agora! Que lindo! Não posso brincar com o Geese! Ih, agora briga de família, hein? Pai contra filho! Ah não, cara! Que louco, cara! A gente tá afrontado! Olha o sangue que arrancou, cara! Que ladrão, cara! Foi a energia toda! Que louco, cara! Agora matou! Que engraçado! Agora tá tudo na mão do Romalu, cara! Tudo na mão do Romalu! Que louco! Camarulando e decepciona, hein? Olha só! Meu Deus! Começou! Meu Deus! Pega! Pegou, mano! Cuidado! Que ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Ah, não acredito que a gente fez isso, cara! Que ladrão, cara! Que ladrão, cara! Tentaram dar mole agora. Fazer só o feijão com a rosa mesmo. Que maluco! Que chato, mano! Que ladrão! Que problema! O negócio é... O negócio é estar na frente. O que é aquele pessoal da Morgan? Eu fico tentado a usar aqui, cara! Não, mano! Ele é muito ladrão, cara! Pega! Pegou, mano! Posso até morrer com uma morte, mano. Ele tomou o potencial dela. Engraçado. Posso matar ele. Só que mais de novo. Quase vou ter que pegar ele. A voadora, mano. Agora é contigo. Mata o papai. Que engraçado, cara. Não posso deixar. A última mulher, cara. Que engraçado, mano. Matou, mano. Porra, que engraçado. Agora o papai no stage. Esse é o último trio. Depois vai vir um chefe final. Se não me engano é isso que vai acontecer. Vai ver. E aqui já vindo com tudo. Olha só. De cara fazendo já isso. Mostrou que ele não está aí para brincadeira. Ah, não era para ter pego a sua pedacinha. Não acredito, maluco. Que chato, mano. Que chato, mano. Deve ter me engano se cuidar de um boneco. Deve ter pego a outra. Não, não é para ter perigo. Que chato, mano. Este tá falado, mano. Não acabou. Esse game vai entrar em carrossa, mano. Meu Deus. Que chato, maluco! Já matou doido! Sobrou pra morte. Certo também que a morte ainda não vai conseguir matar. Vou virar sério, mano. Maluco, ele defende o arremesso. Depois ainda bate. Que chato, mano! Uh, maluco! Bicho endemoniado, cara! Sai, demônio! Agora o Zang! É só maluco, parceiro! Nem tem! Tem caô, né? É só maluco mesmo! Ah, não pegou, cara! Não pegou, cara! O Zang pegou de novo! Hum! Vou matar bonito! É melhor eu só matar! É o último personagem! A máquina ainda tem um personagem! O Shoi, né? O Shoi não! Boa! Aquele outro jogava com o King! Caramba! A máquina ainda tem mais um personagem! Caramba! Na verdade são dois! É o Shang e o Shoi! Ha, ha! Lida dele! Os dois juntos, cara! Que isso! Calma! Que isso! Calma! É difícil assim, mano! O sol feijou com o tamanho mesmo! Não pode fazer nada! Vem! 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 Manda o Shoi! Não! Não manda! Não manda! Não manda! Não manda! Não manda! Não manda! Tem uma defesa ali, mas eu não podia aproveitar, estava longe! Hum! Que mole! Ele já! Ah! Matou na defesa, maluco! Que lindo! Caraca! Que sorte! Matei com uma só! E aí viramos, né? Pelo menos já teve perdido, né? Grande campeão! Mas eis que? O... O que será que aconteceu? Olha só! Akuma e Rugal! Nossa! Parece que tem a briga de Dragon Ball Z, mano! O Rugal matou Akuma, cara! A gente vai jogar contra ele, cara! Olha só! O Rugal é endemoniado! Caraca, maluco! Caraca! Tem uma moca! Entregue na mão de Rugal! Ai, caraca! E ele só? Não vai dar certo, maluco! O sangue e uma pancada dele que fez a... Pera! Ah, não! Não! A gente desviou, cara! Olha que bicho que parece o Draco, mano! Tô meio desviando ali! Tô meio desviando ali! Ah, porra! Verdade pura, mano! Tô meio desviando ali! Ah, porra! Verdade pura, mano! Tô meio desviando ali! Ah, não! Maluco! Tá salvando essas pancadinhas, né? Ai! Que maluco! Ah! Tomou, maluco! Descansa! Tô meio especial no vento, cara! Ele me matou. Chocou tudo para a mole dele de novo. Ah, ele abaixou! Desgraçado, maluco! Maluco! O que é isso? Faz o quê? Faz o quê? Mano! Demônio! Pegou! Agora ele está pegando, né? Agora ele está aceitando. Ah, para o socorro dele! Desgraçado, cara! Não aceita nada, mano! Ainda faço besteira, eu vou piorar! Não aceita nada, mano! Ainda faço besteira, eu vou piorar! Continua! Não aceita nada! Não aceita nada! Tempê! Tempê! Tempê, cara! Tempê o que tem com um sangue dele! Vai Romarin, não perde para ele. Vamos lá, o que eu vou estar fazendo? Eu vou espadar, só separar com o cara dele. O cara de desvirar. Pobanheira, cara, não faz isso não. Agora não pegou um espadão nessa jogada, cara. Não pegou um espadadão, um corte nele. Impressionante. Tudo é mão da morra de novo. Maldade, tem gol para tudo. Caramba! O tempo dele pega, maluco! Não, não pegou um espadão. Não, não pegou um empatão. Tá dando trabalho, hein? Também esse não é o Hulgau normal, ela é God's Hulgau. Eu dei o Hulgau. Se o Hulgau do ser humano já dava trabalho, mas não deu o Hulgau, né? Não pega, não adianta que não pegue. Por que que eu tenho? Ele não bateu ali. Pegou, mano. Ah, não veio. Vai morrer. Vai morrer na mão do Hulgau. Que engraçado. Não, 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 não. Ah, marcou. Esse demônio, cara. Porra, meu amor, mata ele, cara. É de sangue, cara. Pô, ele só passa por dentro, cara. Pega, pega, pega. Mata, mata, desgraçado. Anguinho... Tito! Oh, que trabalho puximeu, maluco! É... Que trabalhinho, hein? É, galera. Nesse calor que tá fazendo Rio de Janeiro hoje aqui... Ele fica pior, mais difícil ainda. Pô galera, com o final do game Eu vou me despedindo de vocês Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se não está escrito, por favor Não esqueça de se inscrever também E não esqueça de dizer nos comentários Que jogos você gostaria, que outros jogos Você gostaria de ver nessa série Diz aí nos comentários também se você gostou Dessa gameplay, se você já tinha jogado Esse game antes, tá bom? Que o John quer trocar uma ideia com vocês aí, tá bom? Galera, agradeço por assistir até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau In just a few moments, our show will begin Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Tchau, tchau